Música Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta, que está aqui, depois de muito tempo, né, com o Yandere Simulator E estava jogando um pouquinho antes aqui, para ver como as mudanças, né Vou começar aqui, eu dou um começo aqui para reparar as diferenças, se tiver igual eu vou cortar Hum, até aqui está tudo igual, deixa assim mesmo Sim Isso aqui, vou pular, vamos lá Isso Hum, os comandos continuam o mesmo, né Esse tempo aqui do Senpai aumentou, né Eu não lembro disso aqui não, velho Ah, ele pegou a cueca do Senpai, velho Yandere já é muito louca Não, 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 não quero ver cueca do Senpai, não Tá, vamos, para a escola Legal, eu coloco esse load, load, vou adorrer, esse load aqui, com um SD da Yandere correndo com a faca Ficou legal Ixi Mudou muita coisa aqui, né Da outra versão Agora tem que trocar sapato aqui, né Ficou legal, né Isso eu acho muito engraçado, pessoal Eu estou botuando Tá, reparei muitas diferenças aqui Tá O Rival Chan continua aqui, né Não Mudou muita coisa, não Eu agradeço que o Yandere deve manteve os personagens, já estava desde o começo, né Nossa, velho Todo mundo fica de um lado, né Aqui no meio não tem ninguém Nem aqui onde ficou o sapato ali da Yandere Chan, né Imagino que o Yandere deve vai colocar mais gente aqui, né Tá, beleza Então vamos O Clube de Arte Massage e de Ocultismo, não estou indo para o clube, um deles Uma coisa que eu achei cabulosa Aqui, o banheiro feminino Acho que tá aqui A menina fantasma, nossa Tá mais assustadora, aí eu preferia dar outra versão Não, não é tão assustadora Será que ela faz alguma coisa mais pra frente? Fiquei muito tempo sem jogar Vamos lá Hum, hum Vamos sair indo para o clube Tá, vamos ver aqui O que mudou que o Senpai agora ficar lendo um livro em vez de ficar olhando para o nada, né Muita coisa Agora os meninos vão me referente ao seu cabelo, né Tá com a pulseira da amizade Alguma coisa que eu achei interessante Que vai poupar tempo, né Ué, peraí Ué, velho Deixa eu tirar foto, Dudu Hum Hum Não, minha filha Você teve que ir Isso Tá 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 Você agora Tá Saque mil Você é maluca Ah, Musumi Honsako Cocona Cocona Ah A bota expiatória do jogo E a... Se você quer A ranzinza da turma Eu tô achando estranho porque eu... Enquanto eu tava jogando, tava, tinha as informações delas aqui Hum Desespero que eu coloquei New Game, né Pode ser, né Eu não sei, eu acho que não manteve o negócio do telefone... Telefone da Cocona Posso ter enganado, né Porque... Resume... É, não apareceu nada Tá, vamos... Pelo comandos aqui Mudou muita coisa desde a última vez que eu joguei Tá Aumentar a reputação aqui Atenção é uma sedução, né Qual que é a minha reputação aqui Hum... É o R Ótimo Deixa eu ver Desespero... Desespero Esse simular... Estud... A população dos estudantes eu achei Impaia, velho Um monte de personagem azul ver... Vermelho andando, né Eita, que que eu fiz? Ah, eu fiz o esquema do... Não, não, peraí O esquema lá pra ajudar a Cocona, velho Não, mas ainda tá cedo pra fazer isso Aliás Aliás, eu quero fazer outra coisa, velho Tá bom... Ai, coceiro Vamos fazer o seguinte Eu tô querendo fazer o ritual lá do... Do... Tá bom... Vamos pra sala aqui Esse negócio é de adquirir novo tópico Tem um... Tem um... Os dois pintos aqui Pento aqui Azul e vermelho, né Tem um negócio de habilitar o Sonic Eu tenho que olhar isso depois, né Deixa eu ver sem ter lembro aqui Fecha o colchete E... Ah... Isso mesmo Pelo menos eu manteve aqui Esse modo de bug aqui Hum... Beleza Físico... Físico... Aqui... 3... 4... 5... Psicologia... Ótimo Mas por que eu coloquei esse negócio aqui? Não... Eu quero estudar mais Aqueles, né Psicologia Hum... Beleza, agora... Ir pro clube do ocultismo Pegar a faca lá É aqui? Não... Agora tem que habilitou um monte de coisa aqui Vou colocar coisa aqui Na escola, né Tem umas salas que tão vazias ainda Aqui, clube do ocultismo Vou pegar a faca deles, né Tch, tch, tch Tá vendo esse gameplay? A pessoa não tava guardando a faca, não Tá direto, Nuno Agora tem que achar o... Aonde que é? Esquenta a faca, né Não tô lembrado Vou apagar não, minha filha Não, quer salto de costura Essa aqui é... Tá vendo? É aqui Acho que é ali em cima Acho que é ali em cima Licenças... Não, é aqui Wall Shop Também não é... Não tem nada ainda, hein Olha o colégio pobre Hum... Clube de artes marciais Clube do... Isso aqui é da música Biblioteca Não... Clube de arte Também não Não, aqui é biblioteca A gente tem uns NPC Que não dá pra fazer nada Não, não Aqui é estudante Não sei se é estudante Tem notebook Lá da menina falando Caligrafia Tá vendo aqui Acho que lá no terceiro andar Hum... Tá vendo? Aqui... Sala de jogos Ah, aqui tem um rádio Não vou precisar agora Sala de fotografia Sala de fotografia Aí, ó... A sala da info-chan Esquerdo... Aqui... Esquentar a faca É... Beleza... Agora... Vamos lá no clube do ocultismo E... Colocar a faca na caveira de novo Pra dar o poder do de fogo Aqui... E... E... Sai da faca aí... É... 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 Ué... O que aconteceu que não... Nn... Funcionou? Ué... Agora ta pegando fogo ουν Ah... Agora que eu posso atacar Ué... PEDA No coração maior do Sol, porra, porra, porra! No coração maior do Sol, porra! Beleza. Só jogar aqui. Calma. Foi fácil fazer o ritual. Ninguém vai perceber nada porque a faca não tá com sangue, tá com fogo. E ninguém vai ligar pra isso. Quer dizer, a polícia não vai ligar, né? Tá bom, vazio do ritual aqui. E botar terror. Tá bom. Ah, já deu pra fazer o ritual com cinco, né? Muito bem. Eu vou lhe dar meu poder. Que doida. Tá virando um dos olhos, velho. Agora tá na hora de fazer churrasco com todo mundo. Opa. Tch. Sempre tô com umas marmota dessas, velho. Quer ver? Clube de cozinha. Vão cozinhar as meninas. Vão cozinhar as meninas. Eu sou muito bom, velho. Beleza. Quem vai ser o esclarejo? Opa, tem alguém vindo ali. Sabe as professoras? Ah, vocês me deram nota zero? Toma! Nossa, a professora começou a recorrer, nossa senhora, retorcei e ficou toda torta, que coisa velho, deixa ver quem vai ser os próximos. Queimei os professores aqui, os colegas aqui. Não, não vou queimar o senpai não. Vamos lá, não vou caçar mais gente. Gente pra virar churrasco. Deixa eu ver aqui. Esses aqui não viram churrasco de jeito nenhum. Tentei, tentei. Daqueles NPC que não dá pra fazer nada, né? Vai, pessoal. Beleza. Vamos ver eu caçar mais gente. Vamos dar uns bugs malucos aqui, velho. Vamos pegar a Midori. E aí a Midori, o que você estava fazendo aí? Estou seguro que ninguém nunca sugere essa ideia antes. Por favor. Me doeli. Eu tenho que... O Diogo estava te perguntando. Aí pergunto, o que é Diogo? Aquele botão que eu vi. Nossa, olha que essa piada, filho. Tem muito paz. Tá, chega. Vamos acabar com isso. Vamos embora. Acho que eu já queimei tudo que eu tinha que queimar aqui. Agora sempre passei a Minota. Opa, acho que estou indo para o caminho errado. Passar longe do Senpai, né? Mas tipo, não queimar ele... Véi, que viagem. Fui mudar sapato, mudei e foi de roupa. Tá, vou embora. Aê, professor, olha só que legal. Não, não. Tá bom. Chega. Uma coisa, reparei, eu chego perto aqui, dá um desestática, velho. Vamo, vamo, me importa aqui, ir pra casa, o policialinho chegou lá e encontrou um monte de churrasco, ai ai, ah, velho, como assim, velho, ai ai, não, vai receitar assim, mano. Eu devia ter livrado da faca, né, é, bom pessoal, tá aí, né, eu vou jogar a versão mais recente do Yandere Simulator, né, que tem o Evocação de Demônio Fogo lá, e tem outras atualizações também que ainda não joguei aqui, né, mas espero que vocês tenham gostado, né, deixa nos comentários o que vocês querem ver lá na próxima parte de Yandere Simulator, né, imagina que vocês vão pedir da, da fangale, né, fangale, 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 sei lá como eu vou, qual que é o nome dela, bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo aqui, né, cliquem em gostei, se gostaram pra caramba, favorite e compartilhem nas redes sociais, pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, pra ver a continuação do Yandere Simulator e de outros jogos, deixe seus comentários o que vocês acharam, e me segue no tweet, no facebook, tá certo? Então pessoal, fica com Deus, e abração, fui!